Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca-vida. E toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! Quando eu propus esse exercício do Necrológico, eu quis deixar claro para vocês, não mediante palavras minhas, mas mediante uma experiência, uma das obviedades máximas da vida humana. Que é que a mortalidade, ela dá a forma da nossa vida. Na medida que ela encerra um ciclo de transformações iniciado na própria gestação, ela dá a esse conjunto uma forma final. Se a vida prosseguisse indefinidamente, não seria evidentemente uma vida eterna, porque a eterna aqui não teve nem começo nem fim, seria, digamos, uma vida perene, porque é um começo, mas não tem fim. Ela não teria uma forma e não seria identificável, ela não seria contável. Você não pode contar uma história sem fim, porque é justamente a duração completa dela que dá o senso da temporalidade. Nós podemos avaliar a importância de certos fatos na nossa vida justamente pela duração ou deles ou do efeito que desencadearam em nós. Se nós tivéssemos uma vida sem limite para viver, a importância relativa dos vários acontecimentos não seria mensurável e é por isso que eu digo que a vida não teria uma forma, ela não seria narrável. Ao contrário, a nossa vida é eminentemente uma narrativa. Ainda enquanto você está vivo, quer dizer, é a narrativa do seu passado que forma a perspectiva pela qual você encara o que vem pela frente e toma as decisões contra as ações que você deve ou não deve empreender. A necessidade de colocar, portanto, a consciência perante o fato da morte é a única maneira de fazer com que você adquira, então, o senso da forma da sua vida e você possa realmente julgar os seus atos. Por outro lado, veja que o que você está concebendo ali não é bem um modelo que você deve seguir. Por quê? Porque quem está inventando é você mesmo. O modelo não pode vir da própria coisa modelada. O modelo teria que ser imposto desde fora, ser um exemplo, uma coisa que você leu, uma pessoa que você conhece e que você, então, decide imitar. Ao longo da história humana, nós vemos que a ideia de um modelo de personalidade que deveria ser imitado pelas pessoas, sendo que disso dependia, então, não só o sucesso e o fracasso, mas o julgamento que os outros fariam dele, é uma coisa que estava muito em moda entre os gregos e os romanos. Na Antiguidade Clássica, você vê claramente esses modelos que, por exemplo, o político busca imitar, quando ele se parecer, então, com aquelas pessoas ilustres e dar à população uma ideia de que ele é um jeito confiável, de que ele tem certas qualidades, etc. Com o advento do cristianismo, essa ideia se dissolve em função da ideia da imitação de Cristo. O modelo, então, aí oferecido é um modelo infinito e, obviamente, inalcançável. Então, significa que a imitação de Cristo já não pode ser compreendida no mesmo sentido que a imitação dos personagens ilustres no contexto greco-romano. Cristo se colocava ali, vamos dizer, como um ideal inalcançável do qual os indivíduos podiam se aproximar, assim como numa assíntota, uma curva que vai chegando, 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 mas nunca chega. Então, a ideia do modelo como uma forma definida desaparece e é substituída, vamos dizer, por esta meta divina. Está certo? Então, isso quer dizer que durante pelo menos 1500 anos, a ideia desses modelos públicos, desses personagens modelares, ela desaparece do contexto público, sendo substituída pela ideia da imitação de Cristo. A imitação de Cristo também tem uma outra característica. Não é uma imitação externa, não é um conjunto de condutas que você possa mimetizar, por assim dizer, que você possa imitar fisicamente. Trata-se mais de um esforço interno, está certo? No qual, também, uma segunda diferença, o juiz da sua imitação não é o público, mas é a própria pessoa do imitado, a qual não está fisicamente presente dentro de você para julgar. Então, você passa a imitar o Cristo, não perante o público, mas perante o próprio Cristo. Está certo que, evidentemente, esse não é um processo que possa ser observado e julgado de fora pelo distinto público. Então, você vê que a ideia do modelo orientador da vida humana, ela muda de característica radicalmente com a advento do cristianismo. Antes, você tratava de imitar determinados papéis, para que a sociedade pudesse aferir a sua conduta mediante a semelhança e a sua diferença com esses papéis. Agora, se trata de seguir um exemplo de perfeição que é materialmente inalcançável, e de fazê-lo diante dos olhos desse mesmo modelo, o qual julgará você não mediante uma observação externa, mas num confronto íntimo. o exemplo mais característico disto aí são as confissões de Santo Agostinho. Então, quando ele se apresenta diante de Deus, esse Deus é para ele ao mesmo tempo o modelo de conduta e o juiz desta mesma conduta, está certo? E também é o inspirador da própria busca, está certo? Então, a coisa toda se torna um processo puramente interior, um processo secreto que se desenrola dentro da alma e já não pode ser observado por ninguém. E é justamente por não poder ser observado que Agostinho conta a sua experiência. Ora, este modelo pelo qual ele se afere é um modelo literalmente infinito. Então, sendo infinito, ele contém também todo o conhecimento e contém também já previamente o conhecimento da própria alma do Agostinho de modo que à medida que ele se revela para esse interlocutor onisciente, ele se descobre a si mesmo. O processo se torna muito mais complexo, muito mais dialético do que seria a imitação de um modelo exterior. Durante muito tempo a coisa continua assim. com o advento da modernidade, tudo isso muda repentinamente porque os modelos religiosos já não servem num contexto onde há uma nova classe em ascensão, uma classe já aristocrática, já não se trata de uma classe eclesiástica, mas aristocrática, onde a conduta pública dos indivíduos passa a ser muito importante como medida de aferição da sua aceitação ou rejeição dentro da comunidade. Quer dizer, a autonomia conquistada digamos entre os séculos 15, 16, até 17 pela classe aristocrática em relação ao clero faz com que a própria aristocracia se transforme numa fornecedora de modelos de conduta, numa criadora e fornecedora de modelos de conduta. Você vê que nessa época se disseminam muito livros com o título de Espelho do Príncipe, quer dizer, como um príncipe ou como um nobre deveria agir, quais são as qualidades que se esperam dele. Ao mesmo tempo você vê que proliferam ali as normas de etiqueta às vezes bastante complicadas, está certo? E tudo isso então fica totalmente independente da ideia da imitação do Cristo, embora vagamente ainda se inspire nela. Mas em todo caso já não é mais um processo interior, é um processo realmente exterior, é um processo de adequação social, ou um processo de amoldagem do indivíduo à sociedade. A ideia da amoldar ou modelar aparece com tanta força nesta época que a própria palavra começa a se disseminar, há uma verdadeira obsessão da amoldagem ou modelagem com o inglês fashioning. então, esse fashioning se torna um dos critérios pelos quais os indivíduos das classes superiores ou pretendentes a membros das classes superiores começam a dirigir a sua vida, a dirigir a sua conduta de modo a poder parecer pessoas adequadas àquele novo meio aristocrático. Não por coincidência, nessa época você tem um desenvolvimento muito grande da arte narrativa, então a concepção e visualização de personagens ou de vidas inteiras começa a se tornar muito fácil e a galeria de tipos humanos que povoam então a imaginação humana se enriquece formidavelmente. Também há um desenvolvimento enorme da arte do teatro e o teatro é eminentemente a arte do mostrar, do ilustrar determinadas condutas, não, referindo-se a elas na terceira pessoa mas personificando-as no palco. Está certo? Então, evidentemente, as habilidades teatrais se desenvolvem muito não só no próprio teatro mas elas são também incorporadas na vida social. Quer dizer, o indivíduo que soubesse mais apropriadamente desempenhar certos papéis mais facilmente seria aceito em determinados meios. Acontece que essa imitação ela nunca também nunca é perfeita. Pelo simples o fato de ser uma imitação já é então uma espécie de existência de segundo grau, existência diminuída. Então, a ideia da imitação ou da modelagem ela já traz de certo modo a sua própria contradição. A primeira dessas contradições é que por um lado ela expressa o que o indivíduo quer realmente ser e por outro lado expressa aquilo que a sociedade espera que ele seja. E esses dois modelos o modelo íntimo e o modelo externo nem sempre coexistem pacificamente. Então, na mesma medida em que há toda essa expansão da arte teatral há uma intensificação da consciência do aspecto teatral da própria existência a vida como um teatro essa figura de linguagem o teatro do mundo o grande teatro do mundo se dissemina por toda a literatura nesta época ao mesmo tempo que com o desenvolvimento da medicina do ensino médico se criam nas faculdades de medicina grandes teatros onde se procede ao ensino da anatomia de modo que havia ali um palco e o professor ele não está mencionando não está falando de coisas ausentes mas ele está exemplificando ele está exatamente como um ator no palco ele está mostrando ali aos alunos a estrutura do corpo humano etc etc porque há realmente um corpo humano ali deitado na cama sendo dissecado cortado em pedaços e mostrado então não há grande diferença entre esse tipo de teatro e o teatro de arena que se usava muito na época onde o plateia ficava colocado todo em volta e tinha ali um palco no centro então toda esta temática vamos dizer da imitação da modelagem da alma humana da personalidade o aspecto da imitação e da teatralidade e no fundo uma vaga consciência de que tudo isto é uma farsa tudo isto se dissemina de tal modo entre os séculos acho que do século XV até o XVII você vê tantas menções a isso que você decidir fazer por exemplo uma coleção vamos ver todas as menções que tem a figura de linguagem do teatro do mundo você não acaba mais então evidentemente também começa a aparecer entre os intelectuais mais notáveis uma consciência aguda de que tudo isto era realmente um teatro de marionetes era tudo uma encenação e alguns chegavam até a perceber que a encenação ela era aceita integralmente por pessoas que estavam conscientes de que era uma encenação ou seja todos sabem que estão mentindo e justamente porque sabem que estão mentindo eles se empenham nisso ainda com mais devoção por exemplo Sir Thomas More que foi um sujeito que sempre teve uma relação muito ambígua com todas essas coisas ele chega a observar que a farsa da política ela é tanto mais eficiente quanto mais mentirosa quanto mais todo mundo sabe que a coisa é mentira mais ainda funciona veja isso aí século XVI então nesse sentido para ilustrar isso é que eu coloquei aí essas figuras que são tiradas de um quadro de Hans Holbein quadro de 1533 chamado Os Embaixadores nesse quadro vocês podem se reportar agora a figura eu tenho cópias delas aqui eu vou mostrar aqui mas vocês observarão melhor nesta cópia que está online você tem aqui vamos ver se está aparecendo claro deste lado aqui você tem o embaixador da França à Inglaterra Jean de Dantevi e deste lado um padre amigo dele chamado Jorge de Selvio que estava para ser nomeado bispo eles estão aqui ladeando uma estante uma estante dupla com vários objetos e estes objetos eles são se vocês observarem de perto há uma ampliação vocês verão alguns objetos que estão na mesa são objetos de uso científico você tem globo terrestre e celeste você tem um compasso um quadrante um metrônomo são todos objetos de medição e embaixo você tem dois livros você tem ali uma espécie de um resumo do quadrivium e do trívium são as artes que mediam o mundo e que segundo se começa a acreditar nessa época permitem então que a inteligência pela primeira vez capte a forma exata do mundo quer dizer a ideia de que a medida é o acesso à objetividade que mediante a medida a mente humana escapa do fluxo das aparências e se coloca numa posição superior como de observador supracódmico que tem pela primeira vez a noção de um cosmos objetivo formado de formas e medidas tudo isso está de certo modo reunido nos aparelhos que estão aqui nesta mesa então a mente humana se torna grande medidora e ao mesmo tempo você tem os elementos do trívium pelos quais este conhecimento então se torna comunicável e se torna patrimônio comum só que você observando com mais detalhe você vê em primeiro lugar que aqui você tem um alaúde está aqui na mesa o alaúde aqui tem ele um pouquinho ampliado não vai dar para ver eu creio que nem nessa reprodução que vocês tem aí mas se depois vocês acharem na internet uma reprodução melhor ampliando mais você vai ver que uma das cordas do alaúde está quebrada você começa no meio de tanta perfeição no meio de toda esta imagem da mente humana como a grande medidora ou mensuradora no meio de toda esta perfeição e exatidão matemática que está simbolizada por esses objetos você tem aí um um instrumento como a corda quebrada o primeiro detalhe que chama a atenção em Bartholode você vê um livro e neste livro se você ampliar muito você verá que está aí a letra do hino veni creator spiritus vinde espírito criador só que está na tradução de Martinho Lutero então são embaixadores de um país católico que estão indo para um país que está em plena reforma a Inglaterra então por que eles teriam que levar logo a tradução de Martinho Lutero é evidente que o fato de ser essa tradução que eles estavam usando é bastante agradável ao governo do país onde eles estavam indo que era um país que já estava envolvido então na reforma conjeturou-se até que essa manifesta hipocrisia de nobres católicos inclusive um clérigo que vão para um país protestante levando um livro do próprio Lutero como um dos presentes provavelmente para oferecer ao rei da Inglaterra eles estavam evidentemente lisonjeando o rei da Inglaterra mediante uma esperta aparência de aparência de protestantismo que naturalmente o rei sabia que era falsa conjeturou-se até que a ideia aí fosse a de insinuar que Jean-Baptiste Ville estava encarregado de lisonjear a consciência protestante da Inglaterra para acirrar a disputa entre o rei Henrique V e o imperador Carlos V que era o imperador do sacro império romano-germânico pode ser pode não ser mas de qualquer modo o que se vê é que esses dois jovens diplomatas tão bem vestidos e tanto sucesso aparecem nesse quadro ostentando por um lado a sua glória seu poder etc mas você vê que tem um elemento falso ali gravemente falso já que o próprio representante da religião católica está levando o livro protestante a coisa começa a ficar mais grave quando você observa esta figura que tem no chão que é como se fosse ela parece estar completamente deslocada o quadro é uma coisa que parece que embora esteja na parte de baixo ela não está apoiada em nada parece como se fosse um disco que está solto no ar e nesse disco você vê uma figura representada em modalidade que se chama anamórfica lentes anamórficas foram inventadas só no século 20 e é a lei teramor foi inventada pela seguinte coisa no cinema eles usavam até a década de 30 sempre os filmes de 35 milímetros de espessura mas depois quiseram criar uma imagem mais larga que ocupasse uma tela maior então tinha duas alternativas ou você usava um filme de largura maior e chegou a ser fabricado no tempo um filme de largura maior ou você comprimia as imagens então inventaram uma lente que exprimia as imagens mas que não não ficava quase tão comprido então você filmava com essa imagem com essa lente e depois na hora de projetar você usava essa mesma lente de modo inverso e as figuras voltavam ao seu tamanho normal no século XVI evidentemente não existiam lentes anamórficas mas existia a ideia e Hans Holbein realiza aqui esse prodígio pictórico ele pega ali uma figura e espreme em formato anamórfico de maneira que ninguém saiba o que é mas quando você estica a figura o que você obtém é isso aqui uma caveira o emblema da morte de modo que Holbein está literalmente sabendo o que existe de mortuário por trás de todo este espetáculo então note que nos teatros onde se ensinava medicina também você tinha várias caveiras ali quer dizer era um lugar muito elegante mas as caveiras estavam sempre ali para lembrar a morte aliás tinha um morto até na mesa onde o professor ilustrava as suas lições procurando mais você encontra mais detalhes depois você pode até encontrar mais do que eu vou mencionar aqui mas um detalhe interessante é o seguinte se você puxar uma diagonal seguindo aqui a forma deste disco e depois se você fizer uma diagonal exatamente no mesmo ângulo no outro sentido você obterá uma linha que passa aqui pelo meio da boina de Jean de Danteville e vai bater aqui na parede na boina de Jean de Danteville tem um outro detalhe que esse realmente não dá para a gente precisar de uma ampliação muito maior ele tem um pequeno broche no meio da boina que tem a mesma figura da caveira que está no chão e essa linha vai bater aqui neste canto esquerdo onde você tem quase que invisível um crucifixo só que o crucifixo é visto de lado então não parece uma cruz ele parece apenas uma linha reta você vê que praticamente tudo que eu estive explicando até agora nesta aula está contido neste negócio aqui porque aqueles papéis sociais que esses indivíduos estão representando por um lado personificam o que eles querem realmente ser por outro lado representam uma farsa destinada a alcançar um efeito político sobre uma outra pessoa que é o rei Henrique VIII que sabe perfeitamente que tudo isto é uma farsa do mesmo modo que a caveira no chão ela não aparece de frente mas aparece de lado o crucifixo também aparece de lado como que mostrando que houve uma espécie de deslocamento espacial de toda a cena ou que seja o sentido da cena as figuras que representam o sentido que está no fundo de tudo isto aparecem como se fosse como se eu lhes mostrasse este quadro assim é é que o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto